A gente entra na mídia quando isso acontece. Infelizmente, moramos num país com uma educação, com as escolas que ainda estão trabalhando índio de peninha, de cabelinho estirado e de fora. E é isso que as escolas têm investido e é isso que temos, é o retorno disso, é saber disso. Então, dia do índio, dia 19 de abril, todo mundo quer ir na aldeia, todo mundo quer saber quem é índio, todo mundo quer saber o que é de escola, chega por lá, quer marcar, visita isso. Passou o dia 19 de abril, índio novamente é esquecido. A mídia, não conseguimos entrar na mídia. A gente vai entrar na mídia quando vai para dizer, para falar do que, como o Paulinho Paiacan, quando entrou, não sei o quanto, tem verdadeiro, coitado, desculpado, sempre contava a mulher, e ele entrou na mídia. E isso não tem livro, né? Então, infelizmente, os jornalistas, os meios de comunicações da cidade da capital, tem dado ênfase em a fazer dele. Por que eles estão me fazendo dele? Como é que Gilemo Sampaio vai na rádio de Gilemo Sampaio e que for sua vez a comunica Sampaio é o forseiro vai falar ou abrir espaço para que eu ou outro parente chegue lá e diga, olha, minha gente, sem dúvida, essa é isso. Um é que é de Valgaia, vai passar isso. Como é que Ricardo Vitória vai fazer isso? E além disso, tem as influências na cidade, na capital, a TV Gazeta, por isso, muitas vezes não procuramos, desculpa aí, eu vi alguém se apresentando como é que eu disse, não teve Gazeta, e quando eu estou vendo ele aqui, eu já sei que o propício dele, que eu acho que o repórter não estaria aqui, se fosse um Instagram, desculpa a expressão. eu não vou fazer isso aqui, eu não vou fazer isso, eu acho que o Pelé, não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir. Mas quantas vezes não tentamos levar ela, não tentamos levar a TV para a Jussara, para ver a questão de educação, Jorge, por exemplo, tem tentado fazer isso e a gente não tem conseguido. Olha, a gente tem dado importância, não é que ela vai merecer a Marta, Marta chegou na Alagoas, chega, ela vai para o aeroporto, esquece muito. Sabe por quê? Porque ela precisa estar na vida enorme, não é? Então é isso, eu, os canais de comunicação, ela não serve para nós, infelizmente, é só ter tentado nos destruir, porque ela serve para nos destruir, mas para construir nada. Não é? Eu estava até falando ali com um colega, tem uma repórter, vocês, porque a chão ética não fala com certeza, mas eu não preciso ter ética, não é? Mas eu não preciso do jornalista, mas é um que faz um programa de meio-dia na TV, no SBT, de meio-dia, local. Então eu não assisto com a gente com a gente mas ele falava da emancipação política de Araclose que era o que aconteceu em 2020, o recorte dele estava lá e dizia assim, terra de Graciliano Ramos, Palmeira do Zinho do terra de Graciliano Ramos, terra de, era, uma terra, era terra de Chupulca, e eu gostaria tanto de ter a oportunidade de eu dizer a ele ser companheiro com era, é terra de Chupulca, que se eu estou com o meu cabelo assim e com essa cor, foi culpa dele. Então por que foi culpa de você? Mas eu diria é culpa tua. Porque com certeza o português, os invasores que fizeram isso no Brasil, fizeram isso, pensava com você, agia dessa forma. Porque tem a gente castiliano Ramos, agora eu comecei a dizer, eu me criei isso tudo ainda está hoje dentro da civilização. Graciliano Ramos não nasceu em... Não, nasceu em... Quebrou, quebrou. Agora é de Palmeiras, quer que eu tomo a nossa terra? Que tomo, que tomo lá. E para aprender de ser castiliano Ramos, dizer, o novo depo é feliz e o donão churro, o carimbo está lá. A gente vai viver somente e lutando uma feliz. Somos felizes. Obrigado.